Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês a respeito de uma máscara babadeira. Mas pensa se uma máscara babadeira é essa máscara que eu vou falar pra vocês hoje. A gente já sabe que a gente nasceu mesmo que foi pra brilhar, não é verdade? E a Labela Liz veio ajudar a gente a brilhar ainda mais. Na verdade, fazer com que os nossos cabelos brilhem mais, né? Essa é uma máscara hidronutritiva. Então, dentro dessa máscara estão dois processos do cronograma capilar. A hidratação e a nutrição. Ou seja, ela hidrata, no caso, repõe a água do cabelo, do fio. E os olhos da sua composição ajudam a reter a água que foi reposta, entendeu? Isso significa que o seu cabelo vai ficar hidratado por muito mais tempo. E também vai ficar super nutrido por causa dos olhos que estão na composição da máscara. A embalagem eu achei super bonitinha e ela vem assim com essa tampinha, ó. Que aí você consegue abrir. Ela é super densa. Mas mesmo ela sendo super densa, ela espalha super bem no fio. É assim, maravilhoso. A fragrância é bem suave, assim, bem gostosa. É um cheirinho assim, mais docinho. Um cheirinho tipo de macadâmia mesmo, né? Nossa, muito gostosa mesmo. Eu achei esse tamanhozinho de pote ótimo pra quem viaja bastante. Ou então, tipo, você vai pra academia. Ou você vai pra algum lugar que você vai tomar banho, vai lavar o cabelo. E precisa de levar alguma coisa. Eu achei muito prático. Na composição tem óleo de macadâmia. Que é assim, né? Não vou nem falar nada. Espetacular. Tem óleo de jojoba. Que apesar dele ser um óleo, ele é super hidratante. E ajuda a fortificar o fio. E tem também na composição um mix de silicones especiais. Que são hidrossolúveis. Que na hora da finalização com uma fonte de calor, secador, difusor, babyliss, chapinha. Qualquer coisa que aqueça o fio. E ajuda a potencializar o brilho do cabelo. Olha. Não. Gente. Sério. Olha isso aqui. É muito brilho. Essa máscara também tem a nanotecnologia. Ou seja, dá pra você usar super rapidinho no banheiro. Cinco minutinhos e seu cabelo já vai tá mara. Essa máscara, eu tenho usado ela mais ou menos assim. Entro no banho, já molho o cabelo. Aí eu pego meu shampoo. Esse daqui é o isotônico capilar da Labela Lise. Eu já falei a respeito dele num outro vídeo. Vou deixar linkado aqui no card pra vocês. É espetacular. Sério. É muito bom isso. Aí eu passo uma ou duas vezes. Dependendo da necessidade do meu cabelo no momento. Depois eu venho com essa máscara. Vou enluvando. Mexa por mexa do cabelo. Pego a máscara. Vou passando assim ó. Mexa por mexa. Até o cabelo ficar todinho cheio de máscara. Aí eu vou ou eu faço um coquinho assim em cima. Ou prendo com alguma coisa. Termino de tomar meu banho. Nisso vai dar uns cinco minutos aí mais ou menos. Vou, enxago a máscara. Aplico um condicionador. E enxago de novo. Saio do banho. E aplico esse Livin. Que eu também já falei a respeito dele. Falei do shampoo e do Livin ao mesmo tempo. O link vai tá aqui no card pra vocês. Passo o Livin no cabelo. E vou fazendo assim ó. Vou modelando o cabelo inteiro. E deixo o cabelo secar. O que eu senti na hora que eu tava enluvando meu cabelo no chuveiro. Foi que o cabelo ficou assim tão macio. E tão sedoso. Que quando eu saí do banho. Eu não precisei nem de passar pente. Nem de passar escova. Nada pra desembarassar. Eu fiz assim ó. Com o dedo. E já ajeitei o cabelo inteiro. Eu fiquei assim. Sério. Chocado. E aí quando o cabelo seca. Que você vê o brilho intenso. É assim. É muito brilho. Tá vendo? Olha. Olha isso. Não. Gente. Olha isso aqui. Olha lá. Deixa eu mexer o cabelo. Olha. Olha isso. Olha esse brilho. Olha esse brilho. Eu fico na frente do espelho. Assim ó. Pra ver o brilho do cabelo. Sabe? Porque tá muito brilhoso. E vocês sabem que cabelo cacheado. É difícil de dar brilho. E se você quiser. Você pode usar um secador. Ou pras cacheadas. Um difusor. Você pode passar uma chapinha. Um babyliss. Que vai potencializar ainda mais. Eu passei um babyliss em algumas meshes. Ó. Por exemplo. Essa daqui ó. Tá com babyliss. Tá vendo? Aqui ó. Essa. Aqui na franja. Eu passei a chapinha. Olha. Dá uma olhando aqui. Maravilha. Essa máscara pode ser usada pra qualquer tipo de cabelo. Qualquer pessoa pode usar. Quem tem algum tipo de química no cabelo. Vai assim. Amar. No post no blog. Como sempre. Eu vou deixar a fotinha da composição. Bem direitinho. Da embalagem. Tudo. E vou deixar também. Todos os links. Pra você poder achar essa máscara. Que ela tá disponível lá no site. Nochuveiro.com.br Vou deixar o link clicável também. Aqui no box de descrição. Vou deixar também aqui embaixo. Todos os links. Para as redes sociais da Labela Alisa. Me segue também. Em todas as minhas redes sociais. Vou deixar elas aqui. Tem link também. Direto pra clicar no box de descrição. Se você gostou do vídeo. Deixa seu gostei aqui embaixo. Por favor. Se você é novo por aqui. Esse é o seu primeiro vídeo. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Pra você não perder mais nada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.